Senar Alagoas oferta curso de olé de cultura para jovens em medidas sócio-educativas. Pela primeira vez em Alagoas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, realiza curso de capacitação para sócio-educandos. A aula inaugural foi realizada na Unidade de Semiliberdade Masculina, no município de Rio Largo. Coordenado pela Secretaria de Prevenção à Violência de Alagoas, CEPREV, o curso beneficia 20 adolescentes. O objetivo é contribuir para a ressocialização desses jovens e a entrada deles no mercado de trabalho. São 20 sócio-educandos que estão ganhando hoje a oportunidade de ter sua carteira assinada, de começar a ajudar sua família lá fora, conseguir sair daqui, começar a levar renda para a família deles. Isso vem só engrandecer o trabalho que está sendo feito pela superintendência, superintendência pela CEPREV, Secretaria de Prevenção à Violência e Governo do Estado. Gerente técnica do Senar, Graziela Freitas, destacou a importância da qualificação profissional realizada em parceria com a Usina Santo Antônio. Isso é o primeiro curso que o Senar está fazendo nesse sistema socioeducativo, com esses menores que estão aqui reclusos da sociedade. E é um prazer para o Senar trazer essa qualificação, essa oportunidade de transformação de vida. E a gente está aqui trazendo esse curso, que vai durar dois anos, a parte teórica e a parte prática. Uma parceria com a Usina Santo Antônio, que já é nossa parceira nos cursos de aprendizagem. Essa é mais uma oportunidade que o Senar está dando a esses jovens. A metodologia de ensino do curso de Olericultura foi readaptada para atender a demanda e as necessidades dos adolescentes. Esses jovens, eles vão ter a oportunidade de aprender uma carreira. Eles vão ter a oportunidade de, junto com a parte prática, eles têm uma parte também que fala muito sobre relação interpessoal. E nós esperamos que essa parte de relação interpessoal cause um primeiro impacto neles, que vai ser uma mudança mental, que vai ser uma mudança emocional neles. Além da educação comportamental, o curso de Olericultura contempla práticas agroecológicas, com técnicas de cultivo e implantação de hortas. E estaremos aqui outras vezes. Essa vai ser a primeira vez, mas a gente vai estar aqui acompanhando de perto vocês. A capacitação em Rio Largo será ministrada por dois instrutores, com aulas teóricas e práticas. A parte básica, onde vai envolver a educação socioemocional, a questão das competências, as questões do relacionamento, as questões de trabalhar com qualidade. Esses conceitos todos, eles serão desenvolvidos por mim. Além da oportunidade de aprender, todos os adolescentes que participam do curso recebem remuneração de meio salário mínimo, graças ao programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz, acaba a gente bancando a mensalidade deles também, meio salário para cada um nesse sentido, mas todos os benefícios que dá para um trabalhador fichado, com CLT, tudo direitinho, com conta corrente, com tudo certinho, documentação. Representantes do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência do Trabalho de Alagoas também foram prestigiar a aula inaugural. O que a gente está fazendo aqui é articular com o poder público, articular com a sociedade civil, para que isso seja possível. Quer dizer, esse curso só existe porque, por exemplo, o Senar adaptou. Adaptou as suas tecnologias, sua metodologia de ensino, o deslocamento do professor para as aulas práticas que serão aqui.